A história é assim, eu tenho minha sogra que chama-se Lutas e aí então há 25 anos ela fabrica folhados. Então o que a gente pensou? A gente pensou em um nome para a nossa loja. Aí quando a gente pensou na ideia, pensou no nome dela para lembrar as esfirras, os congelados folhados, que é o nosso foco. E aí a minha mãe trabalha com produtos libaneses há 35 anos. Então eu juntei as duas e juntei o útil com o agradável, né? E a nossa loja fica lá na Santos Dumont, 480, fica ali bem pertinho do sinal, é bem fácil de achar, tem estacionamento. Fala um pouco da massa, que é uma massa especial, né? A massa que você oferece lá. É, as nossas, a gente tenta fazer tudo diferenciado. É uma massa folhada, feita artesanal, então assim, não tem nada de maquinário. Então por isso nosso produto é diferenciado. E estar recebendo aqui hoje um troféu é uma forma de reconhecimento, até porque é indicação. Então para ser indicado você tem que ser reconhecido, né? É, vontade só não adianta. Você tem que ter uma força de vontade e força para levantar cedo e pôr a mão na massa. Então assim, é muito gratificante hoje estar aqui recebendo esse troféu. Tchau. 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 Tchau.